O auditório do fórum fica com cara de festa. Palões, flores e brincadeiras dão o tom. É preciso ficar ligado para não perder nada. Presentes e abraços são distribuídos. A festança tem um bom motivo. Afinal, essas crianças já podem ter padrinhos e madrinhas que vão ajudá-los na vida nada fácil de quem vive em abrigos institucionais. Elas terão a possibilidade de ter uma pessoa ou uma família que se interesse por ela, mesmo que não seja para adoção. Mas, através do projeto Apadreando uma História, essa criança vai ter acesso ao afeto. A localização geográfica da cidade, na fronteira com a Bolívia, é um dos fatores que agrava a situação e exige ainda mais atenção do poder público. O projeto Apadreando uma História é ampliado e chega a mais uma comarca de Rondônia. Guajaramirim recebeu com festa e animação a novidade, que em breve também chega de Paraná. Mais que uma ação estatal, o convite a todas as pessoas que têm tempo e disponibilidade para ajudar é uma ação humanitária. Essa afetividade, principalmente, ela permite que se desenvolva um ser humano mais completo e venha empoderar futuramente essas crianças e adolescentes para que, quando saírem dessas unidades de acolhimento, tenham um psicológico e uma mentalidade mais equilibrada. Enquanto aguardam os novos padrinhos e madrinhas de Guajará e Nova Mamoré, nada de ansiedade, apenas alegria e diversão. Afinal, o que importa mesmo é ser feliz. Eu sou criança e todo dia é dia de criança Joga bola, pica, entra na dança O que importa mesmo é ser feliz Joga bola, pica, entra na dança Joga bola, pica, entra em nós Legenda Adriana Zanotto